Boa tarde galera, tudo bem? Hoje temos aqui esse mini trailer, que é o que está fazendo muito sucesso. Ele é uma opção pequena, fácil de levar para todos os lados. E esse aqui ele tem um outro diferencial. Além dele ser um mini trailer, ele é off-road. Ele é fabricado pela Expedition, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul. Ele foi feito no ano de 2007 e é todo ele pensado realmente para off-road, tá pessoal? Tanto que ele tem água potável, tu tem a opção de cama, tu tem banheiro, tudo dentro do mini, tá? Ele foi a estrutura metálica que foi feito, o chassi, é tudo produzido pela Rec Rebox, também uma empresa bem bacana aqui do Rio Grande do Sul. A suspensão da Alcom, com freio inercial estacionário, capacidade para 1.350 kg. estilos, toda a sinalização em LED, o acabamento externo em alumínio, com a pintura preta. Eu vou mostrando aqui para vocês. Ele tem acessórios dos dois lados. Eu já deixei as portinhas aqui abertas para mostrar. Aqui, nessa tulha, é uma tulha dianteira e ela tem passagem pelos dois lados. Então, aqui vocês podem ver, tem a barraca, que é para montar o banheiro na área externa e, assim, ele tem um vaso porta-pote. Nessa outra porta aqui, temos a parte do aquecedor a gás, temos uma bateria, a bombinha d'água, o controlador de carga da placa solar, ele tem uma placa solar, então, ele te dá alguma liberdade para não ficar necessitando de energia elétrica, da rede elétrica. Temos aqui um pequeno inversor, mangueiras e também tem cabo de luz, caso precise. E aqui tem espaço também para um botijão de gás. Aqui temos mais uma tulha, um armário. guardar as coisas. Ele tem um touldo desse lado aqui, um touldo da Blue Camp. Eu vou mostrar, do outro lado eu tenho ele aberto, tá? Aqui temos um depósito de água e, junto do depósito da água, ele também tem a opção para o sabão aqui. Então, já lavo as mãos tudo aqui do lado de fora. Uma pazinha, temos aqui um estepe, e aqui então eu abri o touldo para vocês terem uma ideia como é esse touldo da Blue Camp. Montagem super rápida, demorei menos de cinco minutos para montar ele, sendo que foi a primeira vez que eu montei um desses. Bem rápido e bem prático, tá pessoal? Então aqui temos mais um depósito de água. Aqui em cima tem a placa solar, como vocês podem ver. Esse tanque de água potável, ele é para 80 litros e ele também tem um tanque para água servida de 17 litros, tá? Então aqui tem aquela touldo que tem um vaso portátil. Aqui tem uma touldo com uma cozinha. Então tem aqui um fogão da Coleman. Aqui temos uma pia. Sobre a pia aqui temos um outro armário. Temos também uma geladeira para resfriar. Está geladinha aqui funcionando. E aqui então temos a cama. Ó, tem a janela, né? Tem duas janelas aqui na parte da cama. Vamos matar a outra. Tem uma TV. Ali do lado da placa solar também tem uma antena, só para canais abertos, uma antena mais simples, né? Tem aqui também um ventilador USB que conecta na parte de lá. E ele está com um arzinho fresquinho aqui para dentro, tá pessoal? O tamanho da cama é mais ou menos assim o tamanho de uma cama de casal normal, tá? O trailer não está nivelado aqui. A porta não está ficando aberta. Mas para vocês terem ideia, então ela tem aqui na janela com uma persianinha. Dá para abrir a janela. Ele tem uma tela mosquiteiro. Essa parte de cima é uma janela basculante. Então são bem legais para quem curte aventuras, quer acampar no meio do mato. Andar de costas não funciona, pessoal. Acho que quem segue esse canal já percebeu que eu sou meio atrapalhada. Cheio de boas intenções, mas meio atrapalhada. Mas então, como eu dizia, ele é legal para quem quer acampar por aí, quer ter independência, não quer ficar em um camping necessariamente, né? Eu particularmente gosto de acampar no meio do mato mesmo. Então ele é uma opção bem legal. Todo o descritivo dele, então, está aqui embaixo, pessoal. Ano 2017, mini trailer off-road. E ele está em exposição aqui na nossa empresa. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato aqui no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo também do nosso vídeo. Clique em mostrar mais. Vai estar toda a descrição, tá, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Se inscrevam no nosso canal para receber sempre as novidades. Acessem o nosso site para verificar fotos e descrição também de todos os produtos que nós temos. E aí a venda é www.sinostrailer.com.br. Um grande abraço para vocês.